Quem diria? Achas que não sou digna? Achas que sou fina? Não me conheces mas insiste em falar Espero que saibas que não te vou perdoar Cansei de opiniões, sem evoluções Querem falar mas nem sabem o que é ser machões Dá piada a quem quer opinar Sobre como uma mulher se quer comportar Feminismo, machismo, assuntos cansados e fodidos Hipócritas que querem paraíso Cansada de homens oprimidos Se a minha sexualidade te incomoda Dou-te passo vivo para dar-te uma volta A virilite está frágil Quero mais Mas conversar comigo nunca cai O meu tempo é contado E eu não tenho pago Para gente como tu que fala como se fosse o único Perguntar sem sentido sobre a minha opinião Já cansei de responder, já disse que não Se não aguentas as dicas de uma menina Então não te aproximas que aqui é uma mina Já tem plantado na minha cabeça Somos submissas gente sem certeza Mas ouve bem, nós somos da realeza Trata-me com o respeito que mereça E deixa dessa conversa fiada sem cabeça E deixa dessa conversa fiada sem cabeça Eles são mentidos porque é tudo tatuado Mas não te esqueças que o problema está no fato Falo sim de assuntos inacabados Que toda a gente tem medo de falar Agora os videoclip é só a mulherada Não te esqueças que essas vias não vêm do nada Mas depois querem mandar em nós Tá piada, tá piada Cala-te sobre a minha altura Já sei que ficas intimida Só de abrir a boca mas a minha voz só eu calo Estás ressabiado porque eu não te papo Mas quem disse que tinha chance comigo Já me reconvencida e arrogante Já me apituei a seres insinuante A mina segue só para gostar as bonecas Queres uma gaja para ser tua doméstica Caga mano, nem vale a pena Falar aquilo que nem sequer queres escutar Pra que perder saliva com ignorantes como tu? Como tu? Já estou de saída, fire em ti Boa para mim, melhor que tu sim Já estou de saída, fire em ti Boa para mim, melhor que tu sim Espero que entendas estes argumentos E pares de opinar como deve falar Que eu saiba nem pagas as contas para perguntar Mas deve ser difícil de aceitar Olhas imponderadas prontas para atacar Não subestimes o livro pela capa Vê lá se não te sair eu tiro pela coladra Pela coladra Vou pedir um desejo à lupa de ladinho Para ver se te pões a mexer daqui Já não te consigo mais ouvir Toma a dica Já estou de saída, fire em ti Boa para mim, melhor que tu sim Já estou de saída, fire em ti Boa para mim, melhor que tu sim Já estou de saída, fire em ti Boa para mim, melhor que tu sim Boa para mim, melhor que tu sim Já estou de saída, fire em ti Legenda por Sônia Ruberti